Pra te adorar Pra te adorar Foi que eu consegui Não posso viver sem te adorar Não posso viver sem te exaltar Pra te adorar Foi que eu nasci Pra te exaltar Foi que eu nasci Pra te adorar Foi que eu nasci Pra te adorar 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 Foi que eu nasci Pra te adorar 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 Foi que eu nasci Pra te adorar Pra te adorar Foi que eu nasci Pra te adorar Foi que eu nasci Pra te adorar 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 E aí